Sou Fernanda Sobral, professora de Sociologia Aposentada da UNB e vice-presidente da SBPC. A Marcha pela Ciência, promovida pela SBPC no dia 7 de maio, pretende evidenciar a importância da ciência no Pacto pela Vida. Diante da Covid-19, o papel da ciência se faz cada vez mais relevante, uma vez que só ela traz a confiabilidade das informações e expressa medidas preventivas e corretivas que devem ser tomadas. Contudo, também é o momento de mostrar o que as ciências humanas e sociais podem fazer pelo enfrentamento da pandemia. Além dos períodos da vida humana decorrentes dessa pandemia, os impactos sociais e econômicos serão enormes e podem ser reduzidos se políticas públicas forem implementadas visando proteger os mais vulneráveis, como os desempregados, os indígenas, os moradores de rua, as mulheres submetidas à violência doméstica, os microempresários. Como também propor medidas para a recuperação econômica. E cabe às ciências humanas e sociais oferecer subsídios para a elaboração dessas políticas. Em recente diagnóstico feito sobre a situação das ciências humanas e sociais, se constatou que temas referentes à saúde eram dos objetos de estudo predominantes. Assim, além do isolamento social, só a integração entre as ciências pode oferecer soluções para a vida. Participe da Marcha pela Ciência! 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 Obrigado.